Eu queria aproveitar e escrever o momento antes do vídeo para poder falar algumas coisas e mostrar algumas imagens do rio também, antes de partir para a parte principal. O que eu queria falar com vocês é que eu fiz uma nova página no Facebook para poder ajudar mais no engajamento da comunidade. Eu quero estar mais em contato com vocês e eu quero que a gente possa se comunicar de maneira mais eficiente, que a gente consiga comunicar diretamente sobre as coisas que acontecem no canal Suno Games, as possibilidades e tudo mais. Essa é a primeira coisa que eu queria comentar. A segunda coisa que eu queria comentar é, por favor, não deixe de deixar seu like, seu sininho, para você receber a notificação quando o meu vídeo foi enviado ao lado do botão de inscrever e se inscrever no canal. Muito obrigado e bom vídeo. E aí galera, beleza? Eu vim aqui mostrar para vocês como é que está agora, né? E aí com uma demo de como está ficando a cidade do Rio de Janeiro. E já tem bastante coisa feita desde os últimos vídeos postados no canal, né? Vocês podem ver lá. O bairro da Glória está completamente feito. As ruas estão todas feitas com as casas. Tem a comunidade do Santa Mara aqui, está vários bastos ali. Aqui a gente tem o Catete já pronto com a Glória. Por acá temos o Lago do Machado e o Flamengo. Então, praticamente, essa primeira parte já está toda pronta. O que é ótimo que permite que a gente expanda mais. Eu quero vir aqui na direção de Santa Tereza. Que é a direção que está lá. A melhor localização residencial para começar a densificação do centro, né? Porque eu já estou fazendo aqui a Presente Vargas. Vocês podem ver que tem aqui a Presente Vargas. Alguns prédios parecidos. Vejam ali da Uruguaiana, da Praça Tiradentes, da Carioca. A Carioca eu acho que foi bem interessante que... Olha aqui, está ficando bem parecido até. Ignorem esse prédio. Eu sei que não é o prédio da Petrobras. Eu vou tentar fazer o prédio da Petrobras. Mas, mesmo assim, eu acho que foi um visual bem interessante aqui. Esse lugar é um lugar muito movimentado. As pessoas pegam muitos transportes por aqui. E tem muitos empregos por aqui, né? No centro. O centro do Rio, em geral, está muito movimentado. Olha a quantidade de gente passando pela assinamento. Enfim. Eu só queria mostrar para vocês mesmo o progresso que eu estou fazendo aqui. Vocês podem acompanhar as lives no canal. Eu tenho feito várias lives. E eu vou continuar fazendo lives para poder mostrar o conteúdo. Às vezes fazer conteúdo ao vivo. Fazer conteúdo de outros vídeos. E eu vou continuar fazendo essa série aqui também em off. Porque, muitas vezes, por exemplo, fazendo ruas, eu perco muitas e muitas horas. E tenho que fazer e refazer e refazer. Então, eu prefiro fazer isso em off e fazer algumas coisas também. Como, por exemplo, essas casas aqui. Essas coisas assim. Detalhar tudo bonitinho. Porque eu acho que eu não tenho necessidade de mostrar no vídeo. Apesar de ficar bonito, sabe? Ser um lugar diferente. Eu acho que o resultado está ficando bom. Enfim. É basicamente isso que eu queria mostrar para vocês. Demonstrativo do que a gente fez até agora. Algumas das coisas que já estão prontas. Ou estão sendo feitas ainda. Temos aqui a Praça 15. Eu estou tentando adaptar a Lerge. Aqui, a gente tem aquelas igrejas da Praça 15. E a Presidente Vargas. A Candelária. Enfim. Eu estou tentando fazer as coisas conforme a cidade realmente é. E expandindo o centro também da cidade. Fiz o Convento Santo Antônio aqui. E, bom. O IFIX. Também está aqui. Então, por enquanto, gente. É basicamente isso. Além da Central do Brasil. E do Comando Militar do Leste. Que eu fiz. Usando o Procedural Objective. E juntando já. Se já tinham na biblioteca. Eu fiz a Central do Brasil. E esse prédio aí. Com o Comando Militar do Leste. Prédios icônicos da Avenida Presidente Vargas. Não teve muitas mais atualizações. Tivemos a refinaria de Manguinhos feita. É uma refinaria que. Dá muito dinheiro para a cidade. E também. Aprende bastante vagas de emprego. Eu não quero fazer tudo. Nossa. Tô pegando. Eu não sei porquê. Mas eu tenho a impressão que isso já aconteceu na vida real. Pegar fogo na refinaria de Manguinhos. Mas enfim. Tá pegando fogo. E eu não sei se eu tenho bombeiro. Não. Não tem bombeiro. Ia acontecer a mesma coisa que aconteceu na vida real. Vamos botar um bombeiro aqui. Vamos botar um bombeiro aqui. Pronto. Enfim. É basicamente isso. Que tá feito até agora. Eu quero terminar o Campo de Santana também. Eu quero terminar essa região aqui. Por que eu quero terminar o centro logo? O centro vai ser o principal local da cidade. Dada a posição geográfica da cidade. A distribuição geográfica. Aqui também vai ter um centro. No caso. Enfim. Aqui é o centro dessa região aqui. Que vai ser a principal região povoada. Que vão ser mais casas. Então são menos pessoas. Eu quero povoar logo o centro. Porque vai ter muito emprego. E eu vou poder fazer muitos bairros residenciais. De maneira rápida. Porque tipo. O difícil é justamente equilibrar essa demanda. Mas enfim. Eu vou fechar o vídeo por aqui. Espero que você tenha gostado. Não se esqueça de deixar o seu joinha. Acompanhe as redes sociais do canal. Que estão aí. Na tela. E na descrição. E... É isso. Não se esqueça de também se inscrever. Deixar o joinha. É isso. Enfim. É isso aí. É isso. É isso. Obrigado.